e anos esse aqui é o nosso segundo vídeo falando para você da terceira quarta semana do mês de agosto de 2019 viu você é novo no canal deixe seu like aí ó compartilhe nossos vídeos né se inscreva e outra coisa ativa o sininho aí porque porque assim o youtube vai fornecer sempre você quando tiver sempre notificações novas em relação ao seu seguido aqui no nosso canal ok então ativa o sininho aí caso você um dia também se interesse por esse tipo de formato aqui de previsão para você personalizada né deixa o comentário aí né que eu vou passar né deixar meu e-mail para você passar e-mail para o meu e-mail outra coisa nunca deixe seu e-mail exposto aí ok eu vou deixar meu e-mail depois para você passar o e-mail para mim e depois a gente fica comunicando por e-mail onde eu vou passar um vídeo com vocês personalidade dessa forma aqui né muito obrigado pela sua visita vamos saber aí librianos como é que será o amor para vocês terceira quarta semana do mês de agosto 2019 muita energia positiva e muita esperança e muita sorte para vocês aí terceira semana quarta semana saiu a carta da aliança e a carta aqui da lua a carta da aliança ela fala assim convite então é o momento aí talvez para o casal aí pedido de namoro firmar o seu relacionamento aí uma coisa mais séria vem um pedido noivado e até mesmo casamento ok ela fala sempre de união e as parcerias são sempre bom para construir nossa vida principalmente no amor né quando a gente engrandece tanto que aqui ó essa carta aqui da lua nossa nessa quarta semana aí ela diz assim coisas ocultas irão ser revelada a carta da lua significa né boas ou ruins geralmente são coisas boas em relações de certeza no seu relacionamento de confiança você vai passar por isso agora os dois né depois de colocar pratos limpos né que é firmando a união de verdade conhecendo mais o outro ok deixando tirando em pratos limpos deixando as coisas super limpa aí o amor prevalecendo então e para vocês aprender com isso e voltar a deixar o amor crescer muito então é momento de muita união aqui e firmamento para vocês aí no relacionamento aí mais sério ainda ok tanto na terceira como na quarta semana aí do mês de agosto librianos vamos saber aí trabalho finanças como é que será para você então essa plena terceira quarta semana aí do mês de agosto olha caiu uma carta aqui ó eu vou deixar ela porque ela caiu né vamos deixar ela como como aí a terceira e vamos tirar só a quarta né já que a carta caiu é um sinal legal então vamos saber só da quarta semana aqui então saí na carta aqui para você carta do buquê a carta do livro para vocês não trabalha em finanças e librianos nessa terceira semana a carta do livro ela favorece os estudantes para cursos né mas você também que se preparou ele se preparando você desempregado também se você tá bem de conhecimento bom aí você terá sorte para passar por seleção para o trabalho aí ok então pode estar chegando emprego para vocês libriano também na terceira semana aí ok outra coisa é um momento de broma vocês estão muito disposto e do profissional de vocês são muito ativados estão com muita energia ok de repente pode chegar também uma promoção aí para você nessa terceira semana você que está trabalhando aí ok libriano tanto que ó na quarta semana finalizando em mês de agosto saiu a carta do buquê ela fala que você tá numa tranquilidade paz interior então seria você tá com tanta energia que verá diversos planos e sonhos realizados em sua vida viu então pode estar vindo aí né de repente sonhos e projetos e possa também tá entrando dinheiro na vida de vocês nessa quarta semana aí libriano ok vamos saber da saúde como é que será libriano então terceira quarta semana muita energia positiva muita sorte terceira quarta semana saiu a carta aqui do sol e a carta da árvore saúde para vocês librianos né saiu aqui para você a carta do sol ela fala assim você vive um momento assim de luz proteção divina eu perdi muita sorte em questão então relação é um momento de recuperação né em sua vida aí né então ela disse para você assim depois do momento sustentível aí da sua saúde nessa terceira semana você volta com a sua energia revigorada né com mais energia né tanto que saiu aqui a carta da árvore aqui para você finalizando na quarta semana aí do mês de agosto a carta da árvore sempre fala assim raiz forte firme né então você tá com um momento de estabilidade aí na sua saúde muita energia transpiritual mental como fisicamente ok libriano muito sucesso recuperação e muita saúde para vocês aí librianos esse foi o fechamento do mês de agosto para você gostou do vídeo deixe seu like compartilhe nosso vídeo e muito obrigado e volte sempre librianos o que você gostou do vídeo deixe seu like compartilhe 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 seu like